E aí pessoal, aqui é a Mi e sejam todos bem-vindos de volta a mais um vídeo de unboxing aqui no canal. Com a nossa querida parceira Clube Casa Geek. Vejam o tamanho da caixa que chegou. Nem cabe na tela do monitor e eu estou muito ansiosa para fazer este unboxing, sabem por quê? Porque o correio praticamente perdeu a nossa caixa, ela ficou viajando no limbo por meses até chegar aqui pra gente. Eu mal posso esperar para abrir e ver o que é que tem dentro. E se vocês gostam desses tipos de vídeo de unboxing, conhecer produtos diferentes, digam aí nos comentários, deixem muito like no vídeo, compartilhem. Se inscrevam aqui no nosso canal caso não estejam inscritos. Ativem as notificações de vídeo clicando no sininho e nos sigam em todas as redes sociais. Os links estão na descrição junto com o link da playlist para caso vocês não tenham visto algum dos unboxings que eu fiz por aqui. E lembrando que o Clube Casa Geek é um sistema de assinatura mensal em que vocês recebem na casa de vocês caixas temáticas cheias de produtos originais, exclusivos e surpresa. Eu acho que essa emoção de nós não sabermos o que tem dentro é o mais legal de tudo. O link está aqui na descrição, passem por lá, conheçam os valores, como funcionam. E também aproveitem para conhecer o site deles, porque eles também são uma loja. Então vocês podem comprar produtos individuais para dar de presente. Daqui a pouco está chegando o dia dos pais, é uma ótima oportunidade de vocês darem alguma coisa bem diferentona para o pai de vocês. Depois que vocês tiverem ido lá, voltem aqui e me digam qual foi o produto que vocês mais gostaram. Vamos agora então abrir esta caixa? Eu vou ter que praticamente ficar segurando ela aqui no colo, porque ela não cabe na minha mesa minúscula, gente, de tão grande que ela é. E meu pai amado, isso aqui vocês vão gostar muito, gente, por conta da série das quatro irmãs imortais vilãs. Eu vou abrir e já mostro para vocês. Vejam só de quem é esta almofada. É do Joker e está escrito assim. Ou seja, por favor, o Batman verdadeiro pode ficar de pé, provavelmente, para aniquilá-lo. E aqui atrás está uma risada bem psicótica do namorido perfeito de Harley Quinn, que vocês tanto amam. Gente, olhem só que coisa mais legal, principalmente para quem faz home office ou para quem tem uma mesa muito bagunçada. Isto daqui é um organizador de escritórios. Olhem só que coisa mais incrível. Aqui está dizendo assim. Changing the world for a better future. Ou seja, mudando o mundo para um futuro melhor. Aqui vocês podem colocar lápis, borracha, lapiseira, apontador. E aqui nós temos um compartimento secreto. Dá para colocar post-its, dá para botar clipes e tudo mais que vocês precisam. Agora, olhem a beleza dessa tela em canvas do X-Men, gente. Gente, perfeita para decorar o quarto de vocês, colocar numa parede super especial para dar destaque. É ou não é linda demais? E por último, mas não menos importante, nós temos este item que é simplesmente útil e super diferentão. Que é um lixo para carro. Gente, ele foi feito num material mega resistente. Ele é bem flexível, bem fofinho. Ele tem essa estampa aqui, bem psicodélica, que combina bastante com a almofada do Joker. O mais legal de tudo é que todos eles são produtos que, além de decorar a sua casa, o seu carro, e dar aquele toque bem especial, que com certeza vai chamar a atenção de todos os seus amigos, são ainda itens funcionais legais para se ter no dia a dia e para facilitar aí um pouco a nossa vida. Portanto, se fossem vocês, eu não perdi a tempo e agora lá conhecer o site do Clube Casa Geek e também a loja deles. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se vocês tiverem gostado, não esqueçam de clicar em gostei, de favoritar, de ajudar a compartilhar nas redes sociais e de se inscreverem aqui no nosso canal caso não estejam inscritos. Um grande beijo para vocês, like, favorito sempre e tchau, tchau! Beijo, beijo, pessoal!